Nessa aula eu vou estar ensinando a fazer um arranjo onde eu vou utilizar essa folhagem verde que se chama manjericão e o eucalipto na cor laranja, uma cor levemente outonada. E vou fazer esse arranjo dentro de um aquário, vai ser um arranjo bem diferente, mas ele fica muito bonito e serve em qualquer tipo de decoração. O que nós vamos precisar para fazer esse arranjo ser argila. A argila eu já fiz como o formato de uma bola para facilitar na execução do arranjo, porém ela vem neste formato meio quadrado e vou precisar da casca. Para montar esse arranjo precisa da ferramenta do alicate e da tesoura. E eu vou colocar também o arame, esse aqui encapado, para poder fazer esse tipo de arranjo. Nós vamos começar colocando a casca dentro do aquário. Eu vou cortar esse plástico para que ele não tenha acidente dele aparecer neste arranjo. Música 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 Eu estou apertando para ele ficar bem fixo, ele está aderindo essa casca. Tipos de casca assim você retira, porque não fica bonito aparecer assim. Música Pronto, coloquei o que eu precisava. Esse eu não preciso mais. O bom sempre é você trabalhar com o ambiente bem limpo, com o mínimo de coisas te facilita muito. Música Nós vamos começar pelo eucalipto. Porque como eu quero que ele dê um toque diferente, eu vou cortar aqui. E eu quero inclusive salientar uma coisa. Vou pegar um galhinho. Olha só, ele é dentado. Então quando você cargila ele fica travado. É como se fosse um anzol. No caso, eu já vou colocar aqui. Música 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 Isso eu estou colocando de propósito para poder se enxergar ele nessa beiradinha aqui. Música 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 Note que eu estou, tá vendo? Música E aí eu espeto ele na argila. Música Música Mesma coisa, eu vou puxar um pouquinho aqui para ver se eu coloco ele um pouco abaixo. Música Música E daí eu espeto ele. Música Música Esse aqui é o manjericão. Eu já vou dando uma olhadinha. Música Esse galhinho, olha, ele vai, ele se movimenta. Música Aí tem como puxar esse outro galho. Música Todas essas mercadorias você encontra no site da Naturi. Música Este eu vou colocar bem no centro. Música Dá uma movimentadinha, que está muito perto. Música Esse eu vou colocar ligeiramente atrás. Música Música Isso eu já estou abrindo para facilitar. Música Este galho, eu estou querendo dar um colorido aqui em cima. O que que eu faço? Eu corto ele, porque ele não vai ter condição. Ele pode aqui embaixo, mas em cima não. Música E eu venho aonde eu quero colocar ele. Eu vou pegar um pedaço de arame. Música E eu fixo ele. Música Olha, somente enrolando. Música Estou rebaixando ele um pouquinho mais. Música Ele ficou com arame aparecendo, não vai ficar um bom acabamento. Então, o que você tem que fazer é colocar uma fita floral. Música Esse galhinho, eu vou abaixar ele um pouco para facilitar o meu trabalho. Música Música Está bem apertadinho. Música Ele sumiu, esse detalhe. Música E daí eu posso mudar a folha, chegar mais perto. Música Eu vou colocar esse detalhe em outro galho, mas eu vou colocar aqui, que vai facilitar para você poder olhar. Música E facilita, inclusive, para colocar. Música Colocar em uma altura um pouco menor. Música Música Olha só, você coloca o galho aqui. Música Daí você coloca o arame. Música E vai enrolando Música Até aqui, no pezinho dessa planta que eu cortei. E embaixo você torna a enrolar. Música Olha só, o acabamento. Ele, na verdade, somente aparece por causa dessa pecinha dentada. Por isso é que eu vou colocar a fita floral. Se ele não tivesse esses dentinhos, nem precisaria. Música Música Esta fita faz com que fique invisível essa emenda. Música Pronto, já terminou essa parte. Eu vou colocar este buquê aqui no meio. Música 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 Para dar esse acabamento aqui, você coloca os meio, saindo um pouco da parte do vaso. Música Música Este eucalipro eu vou colocar bem na raiz aqui. Música Note que atrás eu vou cortar menos. Música Música E eu vou colocar um pouco mais alto. Música 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 E atrás eu vou colocar mais alto. Música Música Já vou cortar todas Assim eu já coloco Assim eu já coloco No meio você não corta Você deixa sempre o mais alto Que você puder Você deixa sempre o mais alto Você deixa sempre o mais alto Espero que você tenha gostado Se você gostou, coloque seu like Não esquece Se inscreve nesse canal Porque toda semana tem um vídeo novo E manda para os seus amigos Um super abraço E nos vemos no próximo vídeo